Livre-se da sua bagagem para que a jornada da sua vida seja mais leve. A gente carrega muita coisa acumulada que não é nossa. Aquilo que é nosso já é pesado, os nossos lixos internos, a gente precisa exercitar o desapego, deixar as coisas irem. As coisas que já não são úteis hoje, porque, veja, é muito curioso, o que em algum momento da minha vida foi absolutamente útil, hoje pode não ser. Coisas que a gente valorizava lá atrás, pelas quais a gente dava vida, há coisas pelas quais eu dava vida há 20 anos, que hoje eu não dou uma moeda de tostão. Ou seja, eu não dou coisa nenhuma, porque o tostão hoje não vale nada. Então a gente precisa começar a prestar atenção àquilo que a gente carrega e que já não faz mais sentido. Sobretudo, coisas que não são nossas, que são de pai e de mãe, fardos, crenças, expectativas, modelos que são de pai e de mãe. Há pessoas que não conseguem construir um relacionamento saudável, há dois, um relacionamento de casal saudável, porque os seus pais não tinham um relacionamento saudável. quer dizer, o modelo que esse sujeito tinha de relação é diferente daquele que ele gostaria de estar vivendo hoje. Então é preciso esvaziar o copo. É preciso esvaziar-se daquilo que já não é útil nesse momento da nossa vida para que a gente possa construir uma nova coisa. Então eu desconstruo aqueles modelos para que novas coisas possam surgir. Esse é um exercício que a gente deve fazer diariamente. Aquilo que hoje já não interessa mais para a pessoa que eu sou ou para a pessoa que eu estou me tornando ou para a pessoa que eu quero ser. Quando eu escolho, eu estou abrindo mão de alguma coisa. Então quando eu escolho ser uma pessoa melhor, quando eu escolho colocar qualidade na minha vida, quando eu escolho ter relacionamentos mais saudáveis, ter relacionamentos de melhor qualidade, necessariamente eu vou abrindo mão de coisas, de outras coisas. Quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu coloco qualidade na minha vida, é natural que as pessoas que não têm qualidade, que as coisas que não têm qualidade, os produtos e serviços que não têm qualidade, já eles saem da minha vida, já não façam mais sentido. A gente, nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Os opostos se atraem só na física. Nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Então quando eu começo a colocar qualidade, as pessoas que não têm qualidade, elas começam a sair da minha vida. As coisas tendem a ser drenadas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.